Ah, então é agora. S-U-C-E Esse menino com aquela perninha, A-O. Sucessão. Que menino com a perninha que eu não entendi? Cê se diz, amor. Ai, gente, cês tão querendo me queimar aqui. Marcos Queza. Vai aonde? Ponta de Hiroshima, cê aconselho. Olha lá, tá acabando com o cenário. Professor Adilon. Nossa senhora, velho. Sucessão. Tava indo muito bem, só que no final, em vez de colocar dois S, colocou esse menino com seus filhos. Foi dois S que eu falei, cê não tá muito bom, professor. Cê é de uma outra época. Esse menino com seus filhos. Eu nem sou da época da Bíblia, eu falei dois S. Se quebrar a perna, Marcos. Sacrifica, mata, porque não tem jeito. A gente não pode terminar em atraque. Aqui ficar viva leva o prêmio. Ou aqui tiver mais condições de riqueza. Só esse meu anel daria pra atravessar o oceano cinco vezes. Vamos conversar, diretor. Eu ganho, cê fica com o anel. Depois cê come uma rosca. Queimada. Ninguém acertou hoje aqui no Soletrando. Agradecendo a presença de Jimmy Kier, que veio do Paraná. Obrigado, Jimmy, que foi maquiadora da minha mulher. Obrigado, vocês. Adoro estar aqui com vocês. Ela adora estar aqui no pânico. Agradecendo também a Rosana Estar, do Rio de Janeiro, ex-Paquita. Ó, desculpa alguma coisa pra você que me sabia. Pelo menos ia dar o nome, mas três viadas de uma vez só não dá, né? Alguém ter que ganhar. Ter ganho, né? Foi babado. Silvete Montila, muito obrigado. É até isso, assim. Eu tentava assim, mas cê sabe, a gente, quando tem muito poder, joias, o diretor quiser conversar comigo, só esse anel atravessaria o oceano. Mas assim, não é que eu não soube. É que eu dei um truque. Mas deixa pra lá, né? O Brasil tá sim, pode ficar pior. Tá certo, então agradecemos. Eu volto, hein? Você volta. Agradecendo também o professor Dilon Soares Leme, da SOS Língua Portuguesa da Rádio Jovem Pan. Obrigado, professor, mais uma vez. Foi um prazer, foi um prazer. E a Marcos Kiesa, a bola, meu amigo. Valeu, até a semana que vem, ou até nunca mais, tchau. Até a semana que vem com o Soletrando, porque eles não estão classificados, porque erraram tudo. Até a próxima semana, só na Caixa Mestre Billy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho